Pouquinho! Não adianta! Porque se não ficar crocante... Pouquinho, Dan! Tá pouquinho! Tá pouquinho, gente! Você acabou com o negócio! Eu já falei pra vocês que eu gosto muito de granola? É por isso que a gente caprichou um pouquinho! Porque hoje é um dia especial, né? A granola ficou muito especial na nossa receita! Bastir, nosso bolo pra vocês está pronto! Pega um garfo aí, um prato! Vou pegar, peraí! Porque ele ficou... Cresceu, vocês provaram? A receita vai estar lá no nosso... É pra aniversariante provar! Vai estar lá no nosso Instagram, tá? Ah, vocês vão pôr a receita no Instagram? Vai, vai, pô! Ela não vem no verso da embalagem, não, já? Não, não tem embalagem! A gente fez com as nossas próprias mães! Deixa eu pegar aqui! Pega um prato bonito, a nossa timeira é só um prato! Não! Peraí, a gente tem aqui... Eu posso deixar pra comer depois, pra não sujar? Tem que fazer aquilo... Não! Pronto! Sabe que é igual na cozinha, no Top Chef, que eles fazem assim? Viu? Dá pra fazer assim pra mim no rosto, ó! Fica bem legal! É esponjante, né? Provando mais uma vez, que ele não tem limites! Rodrigo Hilbert, gente, você é uma pessoa imartível! Agora, sabe o que ele vai fazer? Por quê? Uma montanha-russa pra vocês! Ah, mentira! O que você tá fazendo? Imagina a criatividade desse moço na hora de namorar? Eu tenho curiosidade! Menina, calma! Nossa, você foi longe, hein, Judite? Judite, pra quem é tão pura, pra quem não sabe de nada... Duas e vinte da tarde! Não, na hora da hora, tô falando, pegando a mão... Ah... No cinema... Ah, pra fazer uma cartinha! Uma declaração! Um presente do dia dos namorados! Gente, isso é da minha época! Vocês tão devaneando! Ele constrói até capela pra casar com ela! Pois é, imagina a hora de namorar! Sensacional! Agora, resta saber... O quê? Se essa montanha-russa... Funciona... Sobe e desce! Sobe e desce, tá aí! Não, como deve! É porque, né? É hoje que a gente vai descobrir se sobe e desce ou como desce! Não basta fazer propaganda... Tem que funcionar! Não basta colocar os ferros lá... Oh! Tem que saber se... Sobe e desce! Eu entendi! A gente quer saber na vertical! Exatamente! Então... Um, dois, e... Eu tô louco! Ah! 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 Cadê o mundo de opção? Pega o pique! É uma chica agora! Ah! 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 e o smith avô pelo que o negócio tinha um gato de mim não era o canela estava dormindo ela vai pegar a água e dessa eu não vou escapar olha vai molhar até a meia dela gente dona edna vai dar um problema aí a senhora vai molhar o pezinho nós temos que descobrir o que que dona edna toma para rejuvenescer a lá o sabãozinho vai fazer o preparado